Ei, olha pra cá, olha agora a coisa é séria Atenção as imagens na tela agora, atenção minha produção Imagens impressionantes, atenção ó Olha aí ó, assaltantes rendem o motorista de aplicativo Atenção, armas pesadas também, atenção ó Olha, parece até com aquela ação também que aconteceu no barco de Felipe Camarão Mas não é, é outro assalto Assaltam o motorista de aplicativo, a imagem da tela Tem arma de grosso calibre aí ó São quatro assaltantes, renderam o motorista de aplicativo Na hora em que ele ajudava a cliente a tirar inclusive compras do seu carro A imagem na tela, assalto exatamente com fuzil Arma pesada, levaram o carro do motorista do aplicativo As imagens na tela da audiência do programa Patrulha da Cidade É uma ação que chama atenção pelas características também Do fato que ocorreu no barco de Felipe Camarão ó São quatro assaltantes também Tem arma aí, tem revólver, tem pistola Mas também tem um que está com a arma de grosso calibre Que é um fuzil A imagem agora Olha que imagem impressionante ó Olha que imagem incrível, telespectador Minha amiga telespectadora E eles tentaram levar o motorista do aplicativo Não foi isso? Tentaram levar o motorista do aplicativo A imagem é incrível Isso em Natal na Zona Norte Pelas informações E daqui a pouco você vai ver essa reportagem completa Olha isso Olha como está Natal Agora já vou chamar agora Atenção Eu já vou chamar essa reportagem agora Atenção Para, para, para Para, olha pra cá Olha pra cá Atenção, olha pra cá Vim pra cá, vem pra cá Solta na tela, Fabiano As imagens das câmeras de segurança Mostram o momento em que o veículo de aplicativo Para para desembarcar uma passageira O motorista ia tirar as compras da cliente Quando foi surpreendido junto com ela Pelos assaltantes Que chegaram em outro carro Agora veja por outro ângulo Os bandidos usam armas longas De grande poder ofensivo O motorista ainda chegou a ser levado pela quadrilha Mas foi liberado logo depois Sem ser identificado Ele relatou os momentos de terror em que viveu Falou com nossa equipe de reportagem Na manhã desta terça-feira Na delegacia Eram quatro elementos Saíram três Do classique Do porta classique Com cinza para prata mais ou menos Um ficou dirigindo Que foi o que fechou na frente o veículo E ficaram dois comigo E ficou o outro dando cobertura Até o momento Que houve o revezamento Do motorista Aí na Avenida Seringueiras Porta Lá com a água de captação Do parque coqueiros O motorista desembarcou Porque estava tendo dificuldade em dirigir E entrou Assumiu um que estava no outro veículo Agora tem uma passageira Que saiu rapidamente dali Exatamente Eu estava desembarcando a moça E eu acho que Com um susto Que ela não entendeu Possivelmente o que estava acontecendo O medo O terror Levou ela a se abrigar No primeiro local Que teve a oportunidade A vítima também deixou claro Os assaltantes Estavam com armas De grande porte Inclusive fuzil Aparentemente um fuzil Fiquei até em crédito Porque aqui em Natal Não é comum Nesse tipo de crime Mas aparentemente Era um fuzil Veio o tempo todo A arma longa Inclusive o rapaz Disse que se eu tentar sair O tiro de fuzil Ia me buscar Esse meu fuzil vai me buscar Então Tinha aparência de fuzil Então tudo leva a crer Que sim era um fuzil Na manhã dessa quarta-feira O veículo foi localizado No interior de uma residência Também na Zona Norte A vítima contou com o apoio Importante de policiais militares Do quarto batalhão Chegaram na casa E todas as pessoas Que estavam lá Segundo a polícia Terminaram fugindo O veículo foi trazido aqui Para a delegacia de plantão Na Zona Sul da capital Onde também funciona A deprove Para a liberação E a entrega oficial A vítima Na verdade Foi um alívio Graças ao apoio Da polícia militar E houve uma divulgação Repleta Dos familiares Dos colegas E com certeza A participação da polícia militar Foi fundamental Para a recuperação Você estava dentro de uma casa Junto com outro carro Não Eu estava dentro de uma casa Mas não tinha outro veículo não Aparentemente Era o carro que estava Utilizado pela quadrilha Eu gostaria de agradecer Primeiramente a Deus E em segundo lugar Ao policiais do quarto batalhão Especialmente A viatura 421 Que teve um trabalho Surpreendente E atuou com Expertise Na recuperação do meu veículo Está aí portanto Na vítima Agradecendo o trabalho Do quarto batalhão De polícia Meus amigos Estelas pecadoras Mais uma vez Coloca a imagem na tela Olha só a sessão aqui Veja Natal Rio Grande do Norte Olha o Natal Da audiência aqui Do Patrulha Olha só São quatro assaltantes Meu amigo Arma pesada Fuzil Entendeu E o cada um Com a pistola Com a revólver Mas tem um fuzil Aí também Renderam o motorista E aplicativo Na hora Em que ele ia atender Exatamente a cliente Ajudar a cliente Até com as compras Levaram o carro Encontraram o carro Numa casa Na área Exatamente Na garagem De uma casa Olha essa imagem Natal Rio Grande do Norte Então É uma situação complicada É tenso O clima é tenso O clima é quente E é tenso também Em relação A segurança pública Que a cada momento A polícia é desafiada A cada instante Aqui em Natal No Rio Grande do Norte Mais uma ação Violenta Arma pesada Que você está acompanhando Agora na tela da audiência Do programa Patrulha da Cidade Viu Com as mesmas características Repito Do que aconteceu No bairro de Felipe Camarão E a polícia Com certeza Está atenta Exatamente a isso Vamos aguardar agora As investigações Para que a polícia Possa tentar localizar E prender Quem sabe Toda essa quadrilha Ou alguns deles E a gente vai colocar Aqui na tela da audiência Do programa Patrulha da Cidade Que situação complicada Que momento tenso E esse motorista De aplicativo Agradeço a Deus Graças a Deus Graças a Deus Agradeço a Deus